Nós vamos agora para o segundo segmento de entrevistas para você. Nós conversamos anteriormente com ela, a Márcia Cavallari Nunes, CEO do Ibope Inteligência, né? Nós falamos sobre a terceira fase de pesquisas do Ministério da Saúde, que fez testagens também, que é a Chia do Sul. E, claro, que nós reverberamos durante esta entrevista de estatísticas, falamos de números e deu para compreender um pouco mais, né? Como é que pode estar a situação aí do Covid-19 agindo nas cidades. E, segundo informações que foram reveladas pela própria Márcia, então nós temos aí um potencial de agente, né? De cada caso confirmado, potencialmente mais seis diagnosticados, né? Como ainda assintomáticos, dentro dessa probabilidade, essas estatísticas dos números que chegaram até agora nas mãos aí dos recenseadores do Ibope. Então nós estamos chegando hoje em Caxias do Sul, números não oficiais, porque ainda a Prefeitura de Caxias do Sul quer se debruçar nos dados para conferir os testes que foram realizados nas empresas JBS. Nós estamos chegando a mais de mil e poucos casos, né? Números não oficiais. Ainda a Prefeitura de Caxias do Sul quer verificar esses dados da JBS para trazer mais acertabilidade sobre eles, para oficializá-los como dados estatísticos do município. Então nós teríamos, em média, segundo os dados oficiais do Ibope, cerca de seis mil pessoas, talvez contaminadas em Caxias do Sul, levando a essa consideração dessa estatística. Então nós teríamos cerca de cinco mil não assintomáticos. Mostrando que realmente nós estávamos conversando no início aqui de nossa entrevista que potencialmente pode estar havendo contaminação domiciliar muito ampla, né? Muito grande. E olha que, segundo a Márcia, ela nos apresentou aqui tudo isso dentro de um prazo de 15 dias, mostrando a velocidade muito grande do vírus, né? Que cada vez mais crescerá. É bom, é uma somatória, né? É elevada à potência a seis. Então cresce muito rápido mesmo, né? De cada um caso, mais seis poderes estar infectados. É rápido mesmo. Passamos agora para o nosso segundo segmento de entrevistas. Nós vamos falar como que está ocorrendo a campanha do agasalho. teve seu prazo estendido, está difícil, né? No momento de tamanha solidariedade, no momento que a Fundação de Caixinhas do Sul sempre deu um recado muito forte à sociedade, junto com a própria população que se engajava e fazia um ato de solidariedade muito grande, vem um vírus no meio de tudo isso e bota todo mundo no seu confinamento. Mas nem por isso o frio deixa de ocorrer. Até porque a previsão do tempo aponta que esse final de semana vamos ter temperaturas até mesmo com sensações térmicas negativas. O frio existe ainda e o frio persiste, né? Ou prossegue dentro da sua estação e nós temos que falar sobre a campanha do agasalho que traz um pouco mais de calor aos corações das pessoas. A gente vai aproveitar agora, nesse primeiro momento, para o Paulo Poleto, presidente da Fundação, que se gentilmente está junto com a gente, faça uma saudação especial a todos os nossos telespectadores. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes, aos espectadores. É importante que a gente mantenha esse contato nesse momento tão... com tantos problemas vividos dentro da sociedade, principalmente pela pandemia, e que atinge as pessoas e atinge as famílias. E aí nós estamos com a campanha do agasalho deste ano, né? Uma saudação ao Leandro, ao Jimmy, né? Satisfação para conversar com vocês. Ok. Paulo, para nós poder situar a nossa audiência, deixar o nosso telespectador bem entendido, fale-nos do histórico dos encontros, das reuniões, e como é que vocês traçaram a meta para a campanha do agasalho deste ano, que é totalmente diferente do caso da Covid-19, né? É, historicamente, nós sempre nos reunimos em fevereiro para programarmos o mote da campanha, as diretrizes para... as diretrizes gerais para a campanha de cada ano. Neste ano, a gente se reuniu em fevereiro, já com problema pela frente, já em março, então nós não conseguimos nos reunir a posterior, mas definimos toda a campanha já em fevereiro. Inclusive o mote da campanha, que ficou muito bem, mais do que doar, fazer sorrir. Um mote bem, bem... eu digo assim... leve, né? mas que também traz uma mensagem. Tivemos uma pequena instabilidade, né? Nós já vamos estar retornando, então. Vamos só aguardar alguns instantes, né? Deixa nós reestabelecer o contato com o Paulo. Edinho, Edinho. Pode ir complementando, Leandro. Isso, enquanto você vai fazendo o contato aí com o Paulo Poleto, eu vou falando um pouco a respeito da campanha do agasalho de Caxias do Sul também. Assim que reestabelecer o contato, você me sinaliza. Pois é, o pessoal, a Fundação Caxias, sempre muito ativa, muito envolvida na questão da campanha do agasalho. E olha que são algumas edições já da campanha do agasalho que são feitas em Caxias do Sul. Aquelas campanhas com as pessoas doando. Aquele dia intensivo ali na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, as pessoas colaborando, trazendo a sua doação. E o importante da doação, vejo que o Poleto já está ok, só para concluir o raciocínio, o importante da doação é que o cidadão que doa não vai estar doando alguma coisa que não preste para ele, mas é alguma coisa que para ele já teve serventia e que ainda está em bom estado, porque doar é ajudar. Se não presta para mim, não adianta eu doar, não é uma doação. Então eu estou descartando, que é um outro significado, mas a doação é tirar um pouco de mim, do que eu tenho, para que a outra pessoa também possa ser favorecida, Edinho. Ok, deixa eu retornar então e conversar com... É bem tranquilo, tá, Paulo? Bem tranquilo, a gente sabe que nós estamos em outro cenário e fazem parte desse cenário, por enquanto, ainda nessas instabilidades. Você estava falando sobre a campanha, né? O lema da campanha, que é além de doar, fazer sorrir. Eu gostei, achei muito gentil, muito amoroso, porque doar, as pessoas fazem um gesto, mas uma doação que faz a pessoa sorrir e tem um outro peso, né? Um peso mais generoso em cima de tudo isso. Pode dar sequência a partir desse ponto? Exatamente. Nós sempre procuramos, já há muito tempo, buscar um mote que nos conduza a viver a doação. E quanto isso traz de felicidade para quem doa e para quem recebe essa doação. Inclusive, até eu digo que é o princípio da felicidade, é fazer o outro feliz, né? Então, se nós pudéssemos ou podemos fazer uma pessoa aquecer um pouquinho mais em função do frio, nós estamos fazendo aquela pessoa feliz e nos sentimos felizes também. Mas, historicamente, também, nós sempre temos lançado a campanha do Agasalha no sábado que antecede o Dia das Mães. Mas, nesse ano, com o problema todo da pandemia, nós adiamos um mês e imaginando que pudéssemos fazer aquele dia famoso na praça, recebendo as doações na praça e fazendo a abertura da campanha do Agasalha. Mas, não foi possível. E, então, a campanha abriu no dia 13 de junho, historicamente, no dia de Santo Antônio, né? Dia 13 de junho e se estenderá até o dia 25 de julho. O lançamento foi feito via meios de comunicação, rádio, televisão, jornal, né? Os meios que estão disponíveis para nós. E foi bastante intenso. O resultado disso, nós não recolhemos naquele dia, mas tivemos já muitas doações e, diariamente, nós estamos recebendo ligações de empresas, de lojas, de mercados, dizendo que as caixas estão cheias. Então, a gente faz as coletas. E, todas as sextas-feiras, nós vamos fazer a divulgação dos números da semana que foram recolhidos, que foram separados, contados e entregues. Aliás, falando em entrega, já na sexta-feira próxima, agora, nós estaremos fazendo a primeira entrega de agasalho para entidades que vão ser convidadas a estarem conosco. Olha, em termos de entidades, nós, a Fundação Caxias, faz essa campanha já há 20 anos. Há 20 anos. E, todos os anos, para nós, tem sido uma alegria imensa e, pelo espírito que desperta nos caixenses, essa necessidade de doar, uma necessidade que ajuda as pessoas, não uma necessidade que atenda o seu objetivo, mas que atenda a necessidade das pessoas. E, essas campanhas, as campanhas, elas vêm crescendo de ano para ano. No ano passado, nós recolhemos mais de 230 mil agasalhos e entregamos. No ano todo, nós entregamos mais de 330 mil agasalhos. É bastante para uma população de 500 mil habitantes em Caxias. Lógico, aí se inclui também aqueles momentos de incêndio de residências, ou inundações, de atendimentos especiais, que se faz também junto com a FAS, junto com a FAS daqui de Caxias. Neste ano, nós resolvemos não termos, vamos dizer assim, uma meta de recolhimento. Porque, pela pandemia, até para nós fica difícil dizer assim, vamos atingir 200 mil peças. Mas, neste ano, não é a quantidade, mas eu acho que é a qualidade e o desprendimento das pessoas. Nós apostamos muito nessas pessoas que se prontificam a fazer essas doações. Então, nós estamos, nesse sentido, neste ano, pedindo à população que participe dessa campanha e nós precisamos ajudar a muitas pessoas. só para ilustrar. Estava conversando esses dias com a presidente da FAS e ela me informava que são mais de 65 mil pessoas que estão em necessidades aqui em Caxias. Então, é um sacrifício de cada um, é uma necessidade que a gente tem de estar presente nesta sociedade para ajudar a construir uma sociedade melhor. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vou passar com o Leandro Damate, que ele está junto conosco também, para lhe fazer uma pergunta. Ótimo, obrigado, Edinho. Quero cumprimentar o Paulo Poleto, incansável batalhador da Fundação Caxias e a Fundação Caxias sempre realizando esse trabalho muito bonito. Eu recordava aqui, tive oportunidade no período e olha que já faz algum tempo que eu trabalhava mais intensamente em Caxias do Sul, aquelas campanhas na Praça Dante Alighieri com a população colaborando. Mas me chamou muito a atenção, Poleto, o dado que você colocou do ano passado que foram mais de 230 mil peças arrecadadas ou distribuídas em Caxias do Sul. Eu fiz uma conta rápida aqui, aproximada, para cada duas, dois caxienses foi entregue praticamente uma peça de roupa. É muita coisa. Mas de que forma, quem está nos acompanhando, quem gostaria de contribuir, como deve fazer, tem muitos pontos e coleta. Passa um pouquinho dessa logística toda, Poleto. Isso. Esse ponto também é muito importante. Neste ano, nós temos dois problemas que aconteceram em função da pandemia. As escolas não estão funcionando, faculdades e universidades também estão fechadas. e avisar-se também não tem mais as nossas caixinhas nos ônibus em função também de problemas de estar entrando nos ônibus com agasalhos e que poderão estar contaminados. Então, a Visat, neste ano, montou três pontos de coleta nos dois extremos e no centro. E eles estão fazendo então essas coletas, uma campanha interna junto com a comunidade. Por outro lado, neste ano, nós estamos trabalhando bastante com os condomínios, com os condomínios. Então, inclusive, até a gente pede aqueles, os administradores dos condomínios, que se puderem, se quiserem estar conosco nessa campanha e ligam para a Fundação Caxias, que o telefone da Fundação é o 3223 0528 e que a gente faz chegar uma caixa ao seu condomínio. Já são muitos condomínios que já se inscreveram, que estão com a caixa de recolhimento. Além deles, nós temos as lojas, todas as lojas estão com, não digo todas as lojas, mas a grande parte das lojas estão com as caixas de arrecadação, os mercados estão com as caixas também de arrecadação e muitos pontos espalhados dentro da, na cidade. Quer dizer, se a pessoa quiser, está disposta a fazer a sua dação, é, uns metros de casa já vai encontrar uma caixa de arrecadação. Se não puder fazer a sua, a doação nesses pontos, pode ligar para a Fundação Caxias que a gente programa uma, uma, uma visita, né, para buscar também, para recolher os, os, os agasalhos. É bom lembrar que a Fundação Caxias desde, praticamente, desde o ano 2000, também trabalha com arrecadações de móveis eletrodomésticos, utensílios gerais, porque é muita procura. Nós estamos trabalhando hoje com doações em torno de 150 móveis mensais, né, que a gente recebe de doações e repassamos para, para pessoas, para famílias que estão em necessidade. Então, se alguém também tiver algum móvel em casa, ou está substituindo um móvel, ou tem um móvel que está sobrando, ligue para a Fundação Caxias, que a gente marca uma visita para fazer a arrecadação desses móveis. toda a doação, ela é bem-vinda. E quem diz isso não somos nós, são quem, aquele que precisa, aquele que precisa, agradece essas doações todas. Então, a campanha do agasalho está aí desde 2000, nós estamos na vigésima edição, com esse mais do que doar, fazer sorrir. Vamos fazer sorrir essa população amenizando o frio deles. Bacana. Bacana. Pauleta, quero agradecer você por essa entrevista. Agora, 10h28, nós estamos chegando no final também do programa. Muito obrigado por você conversar com a gente e que nós possamos estender o carinho, a solidariedade a todas as pessoas. E você falou uma coisa assim que eu estava pensando como é simples nós fazermos a generosidade. Uma caixinha de papelão, mas que faz as pessoas sorrir. Parabéns mesmo. Um grande abraço Paulo. Um abraço para vocês, um abraço para o Leonardo, para o Leandro, para o Edinho, e tudo mais. Um abraço a todos que nos ouvem.